Mais uma vez nós estamos atendendo aí ao pedido da população do município de Sapezal A TV Sapezal, canal 11.1 Muitas mensagens chegam e lógico, evidentemente, que nós somos a voz do povo e a gente corre atrás Existe uma reclamação a respeito das calçadas Estão sendo feitos alguns trabalhos e as pessoas têm que entender por que desse trabalho O que está acontecendo, na verdade, você vai poder ver nas imagens esse lugar E nós convidamos aí o engenheiro da Prefeitura Municipal para nos dar explicação Não para nós, para toda a população de Sapezal Aqui o engenheiro, por que de tantas reclamações a respeito desse trabalho que a Prefeitura Municipal de Sapezal Está fazendo nas calçadas em situação aí, dessa extensão, vamos dizer assim, dessas caixas Então, Pavão, aqui é o seguinte, está sendo feita a rede de esgoto E precisamos rasgar a calçada, cortar a calçada e quebrar a parte de concreto Para poder fazer a ligação Aqui é a ligação domiciliar Essa tampa ali é da tampa da caixa de inspeção Que vai sair da casa, ligar aqui na caixa de inspeção E da caixa de inspeção vai pro ramal coletor que fica no meio da via O serviço é necessário fazer O que o pessoal está reclamando, esse vai ficar assim? Não, não vai ficar assim O município vai fazer a recomposição Já estamos fazendo todo o levantamento Fazendo um projeto para poder recuperar isso aí Essa semana que vem, agora que entra, já vamos começar a fazer essa recuperação É no bairro aqui, no centro, é no Água Clara, que foi feito também Já começamos a fazer a recuperação da parte da pavimentação Que foi cortado o asfalto também Fizemos a recomposição Hoje concluímos 100% já de onde foi rasgado E agora vamos começar nas calçadas Pedir para a população ter paciência É um serviço Nós estamos com muito serviço no município Começando um período de chuva É aquela loucura para terminar todas as obras E já estamos montando a equipe para fazer toda essa recuperação É questão de... Semana que a gente começa, uma ou duas semanas a gente consegue fazer toda essa recuperação O engenheiro é o seguinte A respeito disso aí Tem pessoas que estão querendo soltar aí os produtos da sua casa A água, por exemplo Aí nesse lugar Pode ou não pode? Não, Pavão, não pode ainda A rede não está 100% concluída Está terminando a parte de lagoa de tratamento Que é lá, uma área que o Mufato É uma... Uma lagoa, perto da área do Mufato Para baixo do loteamento do papagaio Está sendo feita toda a canalização para chegar até lá Na verdade a canalização está pronta Mas vai levar toda a rede daqui do centro para lá Só que isso aqui vai demorar um pouco Até que faça todo o processo Para poder liberar a população a lançar Não liga, não pode soltar água de... Água do... Água de pia, água da... O que tudo que vem da casa Pia, banheiro, tanque Não pode lançar agora Isso aqui não pode ser utilizado Vai ficar a rede pronta Porém ela vai ficar onerosa Vai ficar em espera Quando tiver tudo pronto Todo o sistema pronto de tratamento Vai ser avisado a população Para poder fazer a parte deles Que é da casa Até a rede Até no posto de inspeção Para que essa rede? O que vai ajudar a população? Aqui no centro os terrenos são grandes Já pega outros lugares Os terrenos são pequenos E às vezes não cabe nem uma fossa No terreno do morador Isso vai... Não vai precisar mais da fossa Vai ser feito só uma caixa lá dentro Ou às vezes ligar direto já aqui Então lá dentro o morador vai ter um espaço Para poder fazer Uma garagem Alguma coisa assim Que não vai dar utilizando mais espaço Para ter a fossa dele É um bem para a população É um transtorno agora? É obra, obra É complicado E onde já existe moradores? É Porém É o dinheiro do município Sendo investido no município Ainda mais Obrigado.